E o PROCON de Joinville intensificou a fiscalização nos bancos. Sete leis municipais determinam regras para as agências. E no primeiro dia de vistorias já teve estabelecimento autuado. Veja na reportagem quais são as normas que precisam ser cumpridas na cidade. Uma delas diz respeito à segurança dos clientes. Nem todo mundo sabe, mas em Joinville os bancos são obrigados a disponibilizar seguranças privadas nas áreas onde ficam os caixas eletrônicos. Não, não sabia. Não, não sabia porque já vinha algumas vezes aqui nessa agência e não tinha. Seria muito importante. Mais segurança para a gente, para o cliente do banco. Está numa lei municipal criada em 2015 que os seguranças devem estar presentes enquanto os caixas estiverem funcionando. Ou seja, se o banco fecha às 4 horas da tarde e os caixas eletrônicos operam até às 10 da noite, é até às 10 da noite que o segurança deve estar na agência. Mas basta visitar alguns estabelecimentos para ver que a regra não está sendo cumprida. Para buscar a regularização das agências, o PROCON intensifica a fiscalização da lei. Além da presença dos seguranças, outra norma é alvo dos fiscais. A obrigatoriedade de uma cabine ou escudo de proteção para os guardas que ficam dentro dos bancos. As leis não são novas e já estão em vigor há algum tempo. Os bancos tiveram um período para se adaptar e providenciar as melhorias. Numa primeira fase de fiscalização, todas as agências da cidade foram notificadas e advertidas. A partir de agora, quem não estiver de acordo está sujeito à autuação e multa. Só no primeiro dia de vistorias, 7 dos 60 estabelecimentos foram autuados. Todos já tiveram um prazo mais do que suficiente para se adequarem. Se não se adequarem, vão acabar sendo autuados e vão acabar sendo multados. E aí vão pagar valores que vão ser revertidos em favor do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor. Além das duas normas que dispõe sobre os seguranças, o PROCON avalia questões como acessibilidade, atendimento prioritário e outras normas previstas em leis do município. São pelo menos 11 atribuídas às agências bancárias. A fiscalização começou esta semana e vai percorrer todos os bancos da cidade.